É, o curso livre, né, EAD, ele precisa, ele é reconhecido pelo MEC? Eles têm essa dúvida, né? É reconhecido pelo MEC? Não é? Isso, e tem uma das dúvidas que eles têm também bastante, é o curso livre, né, EAD, ele precisa, ele é reconhecido pelo MEC? Eles têm essa dúvida, né? É reconhecido pelo MEC? Não é? Como que é o reconhecimento do curso livre EAD? Verdade, o curso livre, ele não necessita de ser regularizado pelo MEC, porque como a lei já diz, é curso livre, ou seja, a gente pode colocar a carga horária, o conteúdo programático, a gente pode ter um professor que tenha uma experiência prática e teórica, a gente, a empresa, o instituto, no nosso caso, que organiza, pedagogicamente falando, a estrutura desse curso livre. Então, ele não precisa ser regulamentado pelo MEC, porque o MEC autoriza e regulamenta cursos técnicos, cursos de graduações, cursos com carga horária acima de 900 horas, tá? Porém, o curso livre, ele pode ser administrado a distância, tá? Volto a dizer, uma instituição séria, uma instituição que realmente atende os critérios da lei 9.394. Pra quem tá vendo nosso podcast gravado, ou no nosso canal, ou no nosso Facebook, lá na nossa página, curta, comenta, deixa sua pergunta, sua dúvida, escreva no nosso canal, pra que a gente possa fazer mais e mais vídeos, trazendo aqui novidades e falando, tirando dúvida, conteúdo que agregue valor pra você, falando sobre a certificação por competência. A gente quer atingir o maior número de profissionais no Brasil inteiro, nossa missão é qualificar o Brasil, nosso trabalho, nosso propósito é levar você a ter uma qualificação profissional e melhorar as suas condições financeiras. Então, por isso, conte com o IBQP Brasil. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.